Bom, o governador João Doria fala sobre essa fase de transição, mas ao que tudo indica, pelo menos no comércio popular aqui de São Paulo, parece que a pandemia já acabou. O que tem de gente na rua? Vitor Moraes está acompanhando. Você fala de onde, hein, Vitor? Oi, Tiago. Eu falo aqui da rua Barão de Ladário, no Braz, na Zona Leste de São Paulo. A gente esteve aqui na semana passada. Movimento bem intenso por aqui, viu, Tiago? Desde essa madrugada, ontem, começou a fase de transição. Então, os comerciantes estão muito ansiosos para poder abrir as suas lojas, para poder vender as suas mercadorias, depois de tanto tempo sem poder trabalhar. Os ambulantes, alguns deles já acharam um lugar para se posicionar, outros, a gente vê muitas sacolas plásticas indo e voltando aqui na rua Barão de Ladário, no Braz. Eu vou conversar com um comerciante, o nome dele é Rafael. Ele está há 12 anos já no mercado, nunca passou por isso. Rafael, qual a ansiedade? Como é que está essa ansiedade para poder abrir, para poder trabalhar? Bom dia, bom dia, Jovem Pan, bom dia a todos. Aguardando muito esse momento, desde janeiro, né? No caso, a pandemia do ano passado foi bem diferente. Essa, a gente passou maus bocados mesmo, tudo lacrado, falta de auxílio, falta de ajuda, né? No caso, então, a gente chegou a quase quebrar, quase fechar. E graças a Deus, hoje foi liberado, né? A gente vai retomar. Nossa marca já está há uns anos no mercado, parada do surf, e a gente vai voltar e trabalhar duro, porque muitas pessoas dependem do nosso trabalho, do nosso empenho. Então, não é simplesmente pegar e deixar fechado. A gente vai continuar lutando para sobressair nessa pandemia, nessa fase difícil. Muito obrigado, Rafael. Bom trabalho para você hoje. Pois é, Tiago, bastante gente. Muita gente nessa situação que o Rafael falou, né? Precisando trabalhar há muito tempo fechado. As marcas, as lojas estão quase quebrando. O que a gente percebe aqui, Tiago, é que os ambulantes, sim, muitos consumidores e muitos comerciantes, muitos ambulantes, perdão, que estão trabalhando agora, a maioria, a grande maioria das lojas permanece fechada aqui no Brás, Tiago. É isso. Vitor Moraes, com as informações do centro aqui de São Paulo. Paulo Figueiredo, o rapaz fez até propaganda da loja dele, né? A situação é difícil. O cara está vivo porque ele tem jogo de cintura. O cara arrumou de um jeito de fazer um jabá dele na Jovem Pan. Eu não tenho como não ver a situação aí do Rafael e de todos os outros comerciantes e não me solidarizar. Minha carreira inteira foi como empresário. Eu sei a dura, como é dura a vida de quem tem que produzir no Brasil para se virar, para sustentar. São essas pessoas que geram emprego, são essas pessoas. Quando a gente vê números do PIB, recuperação do PIB, a gente não está vendo, não são números soltos na economia. São pessoas como o Rafael que estão indo contra tudo e contra todos, atrás do sustento dele. Como ele disse, né? Graças a Deus. Ainda agradeceu a Deus. E é graças a Deus mesmo que essas pessoas conseguiram chegar onde chegaram. Agora, várias não conseguiram. Várias não conseguiram. E uma coisa que é impressionante nessa discussão é o como deslocaram o que a gente chama de janela de Overton, né? Que é a sua percepção sobre o que deveria estar sendo feito. Enquanto para vocês aí no Brasil, o Rafael está dando graças a Deus que pode ter, abrir minimamente, cheio de restrições dos negócios deles. A gente que está aqui nos Estados Unidos, na Flórida, no Texas, em outros estados governados por republicanos, a gente está com tudo aberto há meses, há meses, e não teve surto de pandemia igual está tendo no Brasil. Você vê aí as pessoas andando em São Paulo, estou vendo aí, estou vendo as imagens, as pessoas, quase todo mundo, eu diria que quase 100% das pessoas com máscara andando na rua, na calçada, ao ar livre com máscara. Aqui, se você for aqui, Praia de Fort Lauderdale, quem olhar minhas redes sociais vai ver, tem ninguém de máscara nas ruas, ninguém, praticamente ninguém. Se sair aqui do sul da Flórida, que é onde eu estou, você vai ver ninguém no estado da Flórida andando com máscara. No entanto, você vê os epidemiologistas, essa turma do Fica em Casa, que eu garanto a você, o salário pinga na conta todo mês certinho. Essa turma está assim, não, é um absurdo. O governador João Dória está sendo precipitado de estar abrindo, de estar eliminando as restrições. Você acha que está restringindo pouco? Você imagina se você fosse o coitado do Rafael e de tantos outros comerciantes que estão tendo que abrir os seus negócios. Nem todo mundo vive de trabalhar por Skype, de dar consulta por Skype, etc, etc. Então, não tem como não ver uma situação dessa dos comerciantes e não se solidarizar. É essa gente que carrega o Brasil nas costas. Obrigado a todos eles.